Croc e cuia, é pra espremer, tudo o cara vai no confirma Espreme, 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 espreme Caste, castigo Ei cachoco, ei cachoco, ei cachoco, meu fute cachoco Ei cachoco, ei cachoco, ei cachoco, meu nega cachoco Você gosta dessa vida, você ama essa vida Você gosta dessa vida, você ama essa vida Ei cachoco, ei cachoco, ei cachoco, meu fute cachoco Ei cachoco, ei cachoco, ei cachoco, meu nega cachoco Ei Xé, olho e te Xé, com rabo Põe mais olho Xé, ponho um rabo no feijão Isso é muito...